Sério, galera, desde fevereiro eu prometi que eu ia fazer uma animação de Among Us Em Gacha Lais Mas agora, eu tô reunido aqui pra fazer essa animação agora Inocentes Impostores Olhe as câmeras pra ver se o impostor tá chegando É melhor eu apertar o botão Galera, eu preciso muito de atenção de vocês Vocês tem que fazer uma votação Tá, eu vou explicar onde eu posso Eu achei o corpo do vermelho na tubulação Quer dizer, eu achei o corpo do vermelho na sala de segurança O amarelo tava me seguindo Então acho que é o amarelo Mentirosa, eu tava passando o cartão ali no negócio Bom, todo mundo votou no amarelo Mas ele não era o impostor Se pelo menos alguém me escutasse Eu não seria jogado pra fora Vou arrumar uma afiação Branco Mas o vermelho Não sou eu Galera, acredita em mim, pelo amor de Deus O impostor é a Ciana Ah não, imagina Eu fui vermelho entrando na tubulação Gente, eu sou inocente Imagina lá Então, todo mundo votou na Ciana Então ela foi expulsa da nave E ela é uma impostora Isso foi tudo culpa do vermelho Olha, foi tudo culpa do vermelho Agora eu vou entrar na tubulação Eu preciso avisar os outros Galera, vocês precisam acreditar em mim É o laranja É o laranja Bom, todo mundo votou no laranja E ele era o outro impostor Não tô acreditando nisso Vitória Corpos e inocentes jogados Derrota Então é isso galera Então deixe seu like Se inscreve no meu canal E ative o sininho Então vejo você no próximo vídeo Valeu